12 horas e 3 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, sabe que a gente tem aquele quadro espetáculo que a gente inventou para poder dar prêmio para ti. Além dos ingressos que você tem todos os dias em todos os blocos, além dos prêmios de todos os dias do nosso agora premiado, e hoje a gente tem um super kit lá da Três Elefantes, a gente tem ainda o nosso quadro Agora é com você. Roda aí! Ontem nós fizemos uma entrega aqui para a Solange, que trouxe a Alessandra, a Alessandra trouxe a Solange aqui para a gente poder fazer essa entrega, e nós temos mais um rosto que nós lançamos ontem, vai ter um novo hoje, a gente vai lembrar o de ontem. A gente está procurando um rosto que não apareceu ainda, roda para mim esse rosto. Esse rosto já é um rosto antigo que ainda não apareceu aqui, e a gente está torcendo para que ela venha logo e que alguém a traga para poder levar uma super cesta ótimo para casa. Então a gente já lançou esse rosto, só que ela ainda não apareceu. E vez ou outra a gente vai relembrando os rostos que não conseguiram chegar ainda aqui no nosso programa da comunidade. Se você conhece essa pessoa, sabe onde ela mora, corre lá e diz que você já ganhou uma cesta ótima e eu quero a minha. Vamos lá comigo! Agora tem mais um rosto aí para a gente rever. Roda para mim! É, esse rosto foi de ontem. Ontem quando a gente estava recebendo aqui a Solange e a Alessandra, nós mostramos esse rosto aí. Então você sabe que esse é um rosto novo, foi lançado ontem e já estamos te esperando aqui para levar uma super cesta ótima para casa. E por falar em cesta ótimo, vamos conhecer quais são os modelos das cestas ótimo? Está aqui os cinco modelos, todos organizados pelos nossos portões cinegrafistas. Todo mundo, o Carlinhos sempre carrega essa, o Rui carrega essa daqui e o Chicão diz que quer essa para casa, né Chicão? São cinco modelos de cesta. Tem a cesta premium, que é essa cesta aqui, no valor de R$ 50,00 com 11 itens. Cesta bronze, olha aqui ó, no valor de R$ 65,00 com 14 itens. Tem essa cesta aqui, que é a cesta prata, são R$ 100,00 por 17 itens. Tem a cesta ouro com 27 itens e inclui material de limpeza aqui na cesta ouro, viu? E a cesta diamante, R$ 170,00 com 26 itens. Olha só o tamanhão dessa cesta. Essa cesta aqui é para aquela família gigante. Aceita todos os cartões de crédito, débito e vale alimentação também. Não aceita nota promissória, nananina não. Entrega grátis em qualquer parte de Manaus. As cestas podem ser personalizadas conforme a sua necessidade. Número de contato da cesta ótimo, porque você pode mudar aqui, mais macarrão, mais arroz, mais feijão, para o 991-880321 e o 984-000339. Cestas ótimo e agora é com você, uma parceria de sucesso. 12 horas e 7 minutinhos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Chegou a hora da gente falar do nosso Manaus selvagem. Rodrigo já está aqui. Ele foi pesquisar uma espécie de pássaro. O que foi que ele foi aprontar por aí, nessas viagens que ele faz junto com a Gabi? Roda para mim. Você acredita no paraíso? Se não acreditava até agora, é melhor começar a acreditar. Pois ele existe e as aves lindificam ali todo ano. E esse lugar fica aqui na Amazônia. Saímos de Manaus, atravessando a balsa, pegamos a estrada sentido careiro e paramos no lago do Araçá. Mas, a nossa aventura ainda não havia nem começado. Deixamos nosso carro na vila do Araçá e seguimos de rapeta, lago adentro. Passando por vários furos, atravessando o Igapó, passando vários riscos também. E, olha o que aconteceu. Pessoal, cuidado, cuidado, para, 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 para. Esse momento foi bastante tenso. Estávamos rebocando uma canoa e ela engatou, quase nos arrastando para o fundo. E eu estava gravando tudo aqui. A canoa engatou. E tem uma casa de caba. Meu Deus do céu, quase batemos na casa de caba. E, para evitar esse tipo de acidente, eu e Celso seguimos na canoinha, rasgando os furos e procurando os animais desse lugar maravilhoso. E aqui na cheia, nas áreas que alagam, né, temos um bichinho bem interessante. Uranoscodon superciliosos. É o nome desse cara que está aqui, ó. Um bicho. Místico, que muita gente acredita que usando parte do corpo dele para fazer um chá, amansa marido, né. Muita gente acredita nisso. Mas, não mata esses bichinhos para fazer chá ou por qualquer outro propósito. Proteja o Tamacuaré. E por que as pessoas acreditam nisso? Simplesmente porque, quando ele está ameaçado, quando ele se sente acuado de alguma forma, ele se finge de morto, fica parado, fingindo ser parte da vegetação, parte dos galhos, e passa muitas vezes despercebido. Opa! Foi descoberto. Foi descoberto, mas continua aqui. Um dos animais místicos da Amazônia que você encontra. Opa! E uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que quando o disfarce não dá certo, ele cai na água e nada muito bem. E na próxima semana, nossa aventura continua em busca desse paraíso na Terra. Um dos lugares mais incríveis da Amazônia. Amazônia, fica com a gente. Fui enganada, hein? Me venderam essa matéria como um parça. Vem pra cá. Márcia, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Tamacuaré. Tamacuaré, a gente passaram outra coisa? Não, eu pensei que tinha me passado, mas não, passado Tamacuaré mesmo. Eu pensei que tinha passado Tabacuaré, mas não foi não, foi Tamacuaré mesmo. Pessoal de casa, bom dia. Mais uma terça-feira, mais um programa, né? A gente começou mostrando o Ninhau, maravilhoso no Careiro, aqui perto de Manaus. Ninhau de Gaça, Magori, mergulhão que a gente vai ver nos outros programas das próximas semanas, né? Mas no meio do caminho encontramos uma casa de cabatatu, que quase a gente bateu nela. Nossa senhora, gente. A fob da Gabi chegou, ficou... Eu vi que a Gabi ficou transparente, ela já é branca, ela ficou translúcida. Translúcida. Ficou, ficou translúcida. E você viu como ela anda por aí no sol, toda encapada, toda protegida. Toda encapada, ela tá certa, que ninguém tem que pegar a insolação por causa disso, não. Isso mesmo. E também protege de cabo e também de fezes de aves, né? A gente foi pro Ninhau e tinha chuva de fezes também. Mas é sinal de boa sorte quando as aves fazem cocô na gente. Menos urubu. Urubu não é bom no olho, fazer isso com a gente. Urubu é complicado, né? Márcia, o mais engraçado desse bichinho aí é essa cultura que existe, né? Em cima desse animalzinho. O Tamacoré, as pessoas acreditam que fazendo o chá de uma parte dele amansa o marido. Imagina só. Não, aí eu viro pra Rodrigo aqui no meio da reportagem e digo, mas ele morre se a gente tirar o rabo? Aí o Rodrigo não morre, mas não é pra fazer isso. Mas pela época tem o marido de umas amigas minhas que são tão brabo. É, pega o rabo e dá neles. É, pode usar pra bater também, né? Não, melhor não. O bicho não tem nada a ver com isso. O bicho não tem nada a ver com isso. O bicho é psicólogo, paga o psicanalista. É uma boa conversa, né? Vai beber, vai fazer alguma coisa. É, mas aí tem até música do Pará que fala disso, né? A gente tem a Dona Onete, não sei se você conhece. Sim, claro. Tentora de músicas de lá, né? Se puder a produção, se puder soltar a musiquinha. Olha, é a Dona Onete e alguma coisa com o Tamacoré. Se vira, meu Deus. Se vira aí. Se vira aí. Vamos ver. Será que é isso? É bom, cara. O negócio fala sobre essa questão cultural, Márcia, vai. Não vou dançar porque eu não sei. Já adianto logo, gente. É a saia. É a saia do Carimbó. A Jeane ri, né, Jeane? Agora, dança comigo, Jeane. Eu quero ver, né? Me chama pra correr. E o mais legal é que, assim, ó... Por favor, produção. Cortou? É difícil. Olha que bozão. Estão afinados, estão afinados. Afinados. Pessoal, o mais legal é que, assim, a cultura envolve tudo isso e na Amazônia, não só na Amazonas, mas na Amazônia como um todo, né? E tanto é que isso vem do Pará. O mercado vira o peso. Antigamente, tinha muita comercialização de partes de animais, como partes genitais da bota. Não sei se você conhece a história. O olho da bota. O olho da bota e outras coisas da bota. O olho do xiri da bota. Exatamente. Eu tô... Não, eu tô dizendo porque vende no mercado, tá? Vende no mercado, né? Não tô sendo indecente nem nada. No mercado, vendem o olho do xiri da bota. Eu não ia falar, mas já que a Márcia falou... Eu falo porque tá lá no mercado, faz parte da nossa cultura. Sim, sim. Da precheca da bota. Mas, lembrando que a legislação proíbe isso, né, Márcia? Assim como o Tamacoré, também a gente não pode matar o Tamacoré pra usar parte dele e, como a gente conversou, se virem de outra forma, seres humanos. Mas eu acho que esse olho do negócio da bota que vende lá no mercado não deve ser o óleo mesmo da bota, não. Deve ser uma coisa misturada, né? É, cuidado, hein, minha gente? A menina vai lá passar o negócio lá e vai ficar com candida. Deus livre. Vai dar candida, vai dar infecção. Não faça isso, não. O que é que tem semana que vem? Semana que vem, a continuação dessa expedição maravilhosa. A gente ficou bem perto mesmo das aves e bebês lindos, 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 que você precisava ter. Eu te chamei, mas você... Ô, meu Deus do céu. Você tava em missão, né? Eu tava em missão. Foi naquele dia lá que eu tava no plantão aqui na TV. Não tinha como ir, não. Ah, mas com certeza terão outras oportunidades. Quem quiser ver a Márcia com a gente numa expedição, manda mensagem no nosso Instagram aí, por favor. Deixa no direct aí ou então comentário na última postagem do Manaus Selvagem. Arroba Manaus Selvagem e bota que bicho vocês querem ver a Márcia pegando. Tá valendo? Mas depende do bicho, gente. Deixa o pessoal decidir. Deixa a galera decidir. Mas se tu me garantir, eu confio tanto no Rodrigo, mesmo que seja um bicho que seja muito feio, se ele disser pra mim pode pegar que você não vai morrer, não vai perder nenhum membro, nenhuma falange, eu vou pegar. E Robson vai com a gente? Claro que Robson tem que ir. Porque Robson vai junto com a Gabi pra poder filmar. Né, Gabi? Cadê Gabi? Gabi vai junto com a Gabi pra poder filmar. Já tem uma data. Opa. Que eu vou dar ali uma facada no Ivan Nascimento nesse período aí das... Ele nem sabe ainda que eu tentei falar com ele. Hoje ele me deu guerra. Eu achei que tava adivinhando o fãs da guarda. Vou dar ali uma facada dele com o negócio do período das festas da independência, 7 de setembro. Dia 5 a gente trabalha, que a gente vai estar no plantão. Aí no dia 6 ele vai me dar uma folga. E dia 7 eu também vou folgar porque vai ser folga, entendeu? E aí a gente vai marcar alguma coisa. Beleza. Vambora. Pessoal, então segue a gente no Instagram. Deixa lá o comentário. Arroba Manal Selvagem. Segue não? Segue, segue sim. A galera da produção tá me deixando perdido aqui. Vai, vai, segue. Mas não tem problema não. Vai, diz aí. Então sigam aí. Arroba Manal Selvagem. Deixa o comentário. E tamo junto. Até a próxima. Tamo junto. 12 e 15. Você que tá aí do outro lado tem premiação agora Agora todo mundo já tô deixando o cara embora. Vai, Jeane. Eu não sei deixar o cara embora. Já o cara devem deixar o cara embora. Mas o alô tu sabe falar, né? Então tu vai dizer o alô porque a nossa ligação vem lá do Crespo. Não diga alô, diga importadora 3 elefantes um novo conceito em maquiagem. Já, Jeane, vai. Alô? Importadora 3 elefantes um novo conceito em maquiagem. Ganhou! Obrigada! De nada, quem tá falando? A Daiane. Daiane, quem tá em casa contigo, Daiane? A minha cunhada e a minha filha. Tua cunhada e a tua filha. Traz todo mundo amanhã, tá bom? Tá bom. Obrigada, beijão. Obrigada, Daiane. E a gente tem lançamento da Batonlatica, é, Jeane? Não, são os batons que já tem lá, né? São as cores, mas são 36 cores. São bastantes cores, né? Pra mulherada fazer aquela escolha que mais se identifica. Cores nudes, cores vermelhas, cores vinho, todas as cores que você quiser. Com vários. É esse o tamanho ou é só porque é amostra grátis? Não, isso é amostra. É amostra. É amostrinha. O tamanho parece um batonzinho de criança. Tudo isso em três endereços, faz um convite rápido pra todo mundo ir lá na loja e quem tá no interior também. Isso, quem tá no interior pode contactar no 92-933-8567. Ou então ir em uma das nossas lojas, a do centro, que é na Guler Moreira 118, do Veira Alves, que é Rio Mar 429, dentro do Veira Alves Mal. E o povo da Zona Norte pode ir lá na nossa nova loja, no Manoa, que é a Avenida Francisco de Queiroz, número 30. Fica ligado, 1217. Obrigada, Geânia. Obrigada, Capra. Até terça-feira que vem. Vamos pro intervalo com essas imagens, daqui a pouco a gente tá de volta. Não sai daí, não. No meio do PITU, no meio do PITU, no meio do PITU, no meio do PITU.